E chegamos a sexta-feira. E aí, preparado? Hoje à noite tem aquele momento especial que você divide a semana do dia de sábado, o pôr do sol. Você faz pôr do sol na sua casa? Você chama seus amigos, a sua família, canta uma música, faz uma oração, lê um versículo bíblico, sabe? Eu acho que é muito importante esse culto. Então coloque isso na sua vida, você vai ver que oásis é o culto de pôr do sol de sexta para sábado na vida do cristão, na vida do adventista em especial, tá bom? Bom, hoje vou ser bem rapidinho. Eu quero finalizar com a primeira frase que está na nossa lição de sexta-feira, que diz assim, em parte alguma das escrituras sagradas, se encontra declaração de que é por ocasião da morte que os os justos vão para sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Eu queria de novo colocar em negrito, colocar em caixa alta, isso aqui ó, em parte alguma das escrituras. Mas por que que as pessoas, elas acreditam nessas questões, né? Porque quem não é cristão pode acreditar em outras coisas, baseado em outros livros, em outras crenças. Mas por que que o cristão, ele ainda tá nessa, muitas denominações? É porque ainda existe uma tradição de pensamento muito forte, desde a época da Idade Média, em especial a Igreja Católica, que tinha uma série de crenças a respeito da morte, a respeito do inferno. E aí, muitas dessas denominações, elas vieram, na verdade, do catolicismo. E elas tiveram algumas reformas, algumas mudanças e outras não. E uma das principais é exatamente essa questão, o entendimento a respeito do estado do homem na morte. Elas têm as suas crenças baseadas em quê? Baseadas em tradições, mas não na Bíblia. Porque na Bíblia, a gente não tem espaço para acreditar que o homem, ao morrer, ele vai para algum outro lugar, seja céu ou inferno, e depois ele ressuscita. Não existe espaço para isso. Está ficando claro na sua mente? Espero que sim. Agora, se ainda tem dúvidas, semana que vem a gente se vê. Valeu, feliz sábado.